Passa o preto no milho, tá vendo? Todos comendo milho verde Passa o preto do vovô Milho, pepino e albirão Meu Deus do céu A fêmea, olha ela no meio aí É uma cavala no meio da menina, viu? É boa É boa Fude sem rida Com lido . . . Às reviewers . . . . . . . . Só um nela, só um nela, só um nela. Dá pra suportar esses dois? Olha como aqui fica esses dois. Os dois tetraquinos demais. O menino é uma pimenta. Olha pra onde vem. Olha só. Olha que valentia. Dá pra suportar? Olha como aqui tá? Olha o empurrão que ela dá nela. Vai pegar ele. Como é que pode? Os dois. Um fica sem o outro. Vem água, tem água, tem água. Vai. Meu Deus. Achou a bolinha. Achou a bolinha. Achou a bolinha. Tá. Meu Deus. Levou. É, pássaro preto, vovô. O lixo. Caminhão do lixo aí chegando. Rapaz, garoto. Mas para. É, pássaro preto. 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 Obrigado.